Oficialmente, a morte do ator Domingos Montagné. As equipes de busca localizaram o corpo do ator preso nas pedras, a 30 metros de profundidade, perto da usina de Xinguó, na região de Canindé de São Francisco. Domingos Montagné gravou cenas de Velo Chico na parte da manhã, nessa área. Depois do término da gravação, o ator almoçou e, em seguida, foi tomar um banho de rio. Depois do mergulho, o ator não voltou à superfície. A atriz Camila Pitanga, que estava no local, avisou a produção que iniciou imediatamente as buscas pelo ator. Helicópteros do grupamento Tático Aéreo, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Pescadores da região ajudaram nas buscas que acabaram agora encontrando o corpo do ator. Você verá cobertura completa no Jornal Nacional, às 8h40, hora de Brasília. Até lá.